Também não lembro não Não, mas depois eu pego lá no YouTube Aí eu Marco aqui nessa listinha Vamos lá, configurar sala de jogo Vou meter uma senha aqui pra ninguém entrar Ah, eu meti senha não, vou voltar aqui Habilitar senha, qualquer coisa Beleza, próximo Próximo Vamos ver Carregando aqui Convite Convidar grupo Vem aí Então tá, vamos tentar aí, vamos ver Entrou Vamos ver se vai iniciar a partida Amigo meu que morreu lá Do Mato Grosso Moleque, vinte e poucos anos Não, infarto É, mudou pra campeonato e morreu de infarto lá hoje Morreu hoje? É doido Eu fui com esse aqui, né Agora eu vou com o Crotone Turinho se já pegou, hein Crotone? Peraí, peraí Não, eu peguei o de cima Cadê? Deixa eu ver aqui Daniel Almeida Não, esse Crotone eu não fui ainda não, pô Não, eu não sei Eu vou pegar outro então Depois a gente tira a certeza Turinho eu sei que eu não fui ainda Caldinese eu já fui Vou pegar o Turinho então Fui Fui Caldinese Atalanta Quem você pegou? Você foi com o Roma? Mas já foi com o Roma Tá, tenta sair eu já Eu vou entrar na Twitch aqui pra ver se eu acho Cadê essa porra? Entrar na Twitch aqui Entrar na Twitch aqui Já descobro o Chima que nós jogou aqui Já descobro o Chima que nós jogou aqui Tá, deixa eu ver Bolonha eu fui Bolonha É, e Cagliari mesmo Vamos ver quanto que ficou o jogo aqui Tá Cagliari eu peguei Vocês vão brigar Ele não é assim não Não, não tá amassado essa Roma Caralho Convite Convidar o agro para jogar Bolonha e É higienoa, né? Nossa, isso vai acabar aqui Uhum Chegou o convite aí? Beleza Ó, foi 3x0 então Cadê? 3x0 o primeiro jogo aqui De Daniel Almeida Roma e Bolonha, né? É Foi Roma e Bolonha Bolonha Não É Roma Eu fui Não É você Você foi com esses Então, mas eu fui com Quando você foi com a Roma Eu fui com esse Bolonha Vamos ver aqui Só esperando se apertar pronto Olha o Lu Vamos ver Vamos ver como que escreve essa porra Vamos ver O que foi? O que foi o Roma? Não Não Bologna E genoa e Cagliari 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 Escolhe o seu time aí, Dan Ô, Danilo Tá bom 20 segundos, Danilo O Roma foi 3x0 e o Genoa e o Cagliari Foi quanto? 4x1 Pega ali 1x4, beleza Aí te mandei E agora tá sendo Eu com o Torino Ou você com o Cagliari Cagliari X Torino Torino Vou te mandar aí Ei, caralho Manda errado Deixa eu ver aqui Plano de jogo Vamos ver quem tem aqui Gente, tá meio fraco esse trem Olha isso Meia direita Meu Deus Você vai colocar aqui Nossa porra Nossa Nossa Ah, vou nem mexer nesse trem não Vou assim mesmo Agora vai, hein Essa atuagem do cara é massa, né Essa atuagem do cara é massa Danilo Eu Não Não sei que você tava fora Cinco vitórias seguidas, hein Dan Vai acabar agora, hein Vamos lá Aí boa Aí boa Aí nós empata Se ganhar cinco seguidas agora Nós empata Não, pô Tô deixando Tô deixando o chimaco por último Eu deixei a lista até aberta aqui Boa noite a todos que estão conosco Para acompanhar mais uma partida de futebol Não vai sabendo quem vai vir pegar Tá tão agradável por aqui Que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né Olha só Olha só Até o árbitro tá mais sorridente Com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima Contagie também as equipes em campo E que a gente tenha Resolvido o problema Preciso tirar da seta Este estádio é o cenário perfeito Para os jogadores desfilarem todo o seu futebol Se você ainda não notou A bola já está rolando por aqui Sempre Trincão O João Pedro somente rolaço, hein O Trincão é bravo Já colocou para dançar Segue o jogo, pessoal Segue o jogo É o futebol italiano É pegado Metida de bola por cima Ele até que pensou bem na jogada Mas a execução não foi boa, não Dá para dizer que ele teve azar, né Teve visão de jogo, mas Falta acertar o passe Ele chega para fazer o corte Tentou dali Na cara O time conseguiu o contra-ataque O time é assim, Luciano Não é moleza ou não? Não deve ser de parceiro de time, não Chuta na cara mesmo, os amigos Nandes Nandes E eles ligaram o contra-ataque Ninguém apareceu para ajudar Aí fica difícil, né Futebol coletivo A metida de bola para frente A metida de bola Hum Não foi nada Não foi nada, professor Já machucou? Eu não tomei nem cartão Tá um pouco longe, tá aí Mas quem sabe, né Vai que o goleirão ajuda Ai Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friando o que for Se não chutar é bom Serigo E daí, ruim? Se fosse botar, vá lá Vem o passe Olha só Que grande arrancada Abriu a limpa na direita Nada, pô O melhor do time é o Esse aqui, ó Trincão O verde e o trincão Aí, ó O belote aí Eu não contava com as minhas astúcias O cara livre na área Ah O treinamento feio da porra Vai, trincão Sem espaço Ia, para na frente O cara joga bem, mano Quer dizer Não sei se é tão bem assim Descantei Torina agora Só chifrada na bola Aí, ó Abriu pela esquerda Procurou alguém ali na frente Opa Quase, hein? Boa bola Tentou o passe Boa goleirão Boa goleirão Boa defesa Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor A esquerda É o da direita É o da direita, pô Eu tô zoando você É o da direita mesmo Eu não ia passar assim De uma beijada Mas aí, eu já vi que você não sabia Você não sabia mesmo Vamos, meu pote Vamos Vamos ainda Eu acredito Desarmou o adversário Esse sanabre Eu vou falar pra você, viu? Olha só Quase Mede o goleiro Se o goleiro não fosse All Stars Que segurança E que defesa Nossa Nossa Tá foda, hein, velho Não consegue dar uma Procurou alguém ali na frente João Pedro Pedro cruza Agora a bola é dele Trincão aí Trincão é fera Lá vem o tiro Vai tentar a batida A batida pro gol Ah, vivei Eu vou tirar esse cara, velho Se sanabre aí Não dá não Olha o gol com o cara Pega, põe Que se foda Aquele artilheiro É Então eu vou deixar ele Ele vai decidir Agora eu botei fé Gostei o que ele é um monstro Aí, ó Vai, Sanabre Vai, Sanabre Que bicho Esse aqui você fez Com o almoço, mano Você viu o que ele acabou de fazer, né? Não, não Não, o cara tem que se posicionar Aí você fez, eu perdi o gol Então eu deixei esse cara Não, velho Bem, Zeman ali Tinha feito de costa De pescoço Aí acabou o primeiro tempo Pô, né? Você também não Aonde, velho? Três gols são nada agora Não faz eu pegar raiva de você não Ah, contratou pra quê, moço? Nem pra gandula serve uma porra dessa Cara cansado, caralho Aí, ó Vai ter o Sanabre Olha lá É, por isso que ele não tá jogando Ele tá batendo o Sanabre Verge na cabeça do Sanabre Não, foi de outro Ah, vai tomar no Pô, velho Vai, Sanabre Ah, não, mano Vou parar de chutar de fora da área, velho Não tá dando Olha lá Olha a falta que ele dá, velho Não, mano É só o lance do X-Color Depois de um desse O Juizão dá uma falta dessa Deixa o Paulo torar, filha da mãe E não foi o Sanabre que chutou, viu? Não, Luciano Pra bater-se Não sei, não vou perder esse jogo Porque eu deixei esse cara, mano Olha o Sirigu Que chuta na bola tu torto Não dá, não, mano Esse cara é ruim, mano Não, esse cara é ruim, mano Não, não, esse cara é monstro Foi bem na defesa Foi muito bem O cara não deve ser nem 70 Essa mundiça Esse cara é 91 Passe por cima Agora o Maradinho O Sanabre tá zoando meu time, velho Ô, louco É brava mesmo Ó, os caras só passaram a raiva Ah, Sanabre Peste bubônica Tá matando mais do que o coronavírus, esse Sanabre Ah, deu o passe na hora errada O cara não sabe se posicionar O time tá primeiro É, Mauro O time está marcando em cima os adversários Eles fazem isso, mano Porque sabe que os caras com espaço jogam Tem muita música O cara não sabe se você não tem uma raiva Mas tem sempre a estratégia mais legal Que o manquilo se defender Verdade, mano Passe pra frente E o time parte em contra-ataque Lançamento por entra Vem a batida Perdeu Como dizem por aí Essa é uma aula de contra-golpe Em contra-ataque de Almanac Não sei por que eu fico chutando nesse ano Já tinha tirado esse cara Gagando, velho O gol, o gol, o gol É do cara, mano O cara tá quase treinando O cara de amarelo Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando Tá ganhando Tentou o passe Ele deu pra cima Ele deu pra cima Ele mandou a bola pra frente Bola enfiada entre a marcação Meteu um bico nela Lá pra frente Cortou com a pontinha da chuteira É, mas não deu pra girar, caralho Lá vem o time para o ataque Mandou a bola pro ataque Isso aí eu percebi faz tempo Conseguiu tirar a bola dali Caralho, Luizão Chegou junto e conseguiu roubar a bola A posição é boa Bola enfiada Por que que eu não tirei o Sanabia? Por que que eu não tirei o Sanabia? Decidiu, né? Qual o cara que fez mesmo? Se não é eu com a minha função aqui Ah, tá cansado o Sanabia Ele não vai até nem correr Tá cansado o Sanabia Tá cansado o Sanabia Está inaugurado o marcador Não dá pra relaxar depois de passar na frente Com a cara que é apertado E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Toma, filho Toma, filho Eu tenho 45 anos Você quer que eu peguei o Sanabia Correio? Sim Opa Que lindo Pera aí, Daniel Olha lá Não vai se relacionar, né? Não, pô Não O cara é decidindo o jogo Aqui é que eu vou tirar o Sanabia Paga Verde Verde Essa era pra fazer dois Bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa E ele chega bem pra acabar com o ataque A metida de bola O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligado Opa Passou o pezinho, hein? Opa Foi uma falta claríssima Vai, Carlos Aí você acreditou Que a bolha ia passar desse jeito O cara que acabou de entrar, tá vendo? O lugar de quem? Do Sanabia Aquela peste morta Ele foi oportunista Mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também O técnico tem estrela O jogador mal entrou e já fez o gol Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Agora sim Parece tudo sob controle Ah, miado Acabou Mas o jogo é o tempo Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ah Ah, ruim Acabou Caralho Futebol não tem certeza É, Dan Beleza, Lu Valeu, mano Ó, vamos passar o resultado aqui Vamos marcar aqui Copiar Pular Daqui a pouquinho, mano Ó, vamos lá então Foi quem agora? Foi o... É, cara Aliari X Torino 2x0, né? Pulo Valeu, mano Obrigado, véi 2x0, aí Ô, Dan Tem que virar, hein, velho Esse jogo aí era Tava mais pra você, hein Meu time aos atacantes tava morto Verdade Eu nem tô mexendo no esquema tático Do jeito que ele tá vindo, eu tô indo Vamos lá Você não pode pegar o Cagliari, Genoa, Roma, Mila Nápoles, Torino, Fiorentina Relas, Verona e só Já foi 2, 4, 6, 8 O time Não, uns par deles, hein Grotundap Gêno, deixa eu ver se já foi com o Gêno Ainda não fui com o Gêno, posso pegar o Gêno A arma você já foi A arma também você não foi, não Copiar Colar Danilo agora com Parma X Gêno Gêno Aí, mandei lá já Vamos ver aqui pra onde jogo Ah, tem um Pandev aqui, véi O Pandev é brabo Tá véio, mas é brabo A gente tem um zagueiro de 68 aqui Deus é mais Não era zagueiro, era vôo Papai não quer não Não, não, não Papai não quer, papai não quer Meia esquerda ruim pra caralho aqui Já era Não, não Coloca em pó Agora dá o início da reação Não, tem bastante time, pô São 20 times se eu não me engano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Esse é o nosso nono jogo Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas Com o tempo às vezes dando uma clareada Às vezes chovendo forte Apesar do tempo pouco firme As duas torcidas não decepcionaram E resolveram vir ao estádio Para apoiar os seus times Algo que a gente já esperava Conhecendo a fama que elas têm De apoiar as equipes Faça chuva ou faça só Apesar daquela foto ali Para nós Azul Ai Danilo Ele estava no plano Passe para frente Chegou e cortou Bola enfiada pelo meio da defesa Ih, velho Você passa ali na pele do cara Sai na boca do gol Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou ser bom Procurou o lado do campo A metida de bola Strotman Passar no meio de três Também não passa, né? E o time consegue conter o avanço do adversário Procurou alguém ali na frente Vem a batida Nossa, Zapata, misera Zapata deu um mi Ficou cara a cara com o goleiro E não perdeu Esse é o cara que transforma Um gol caixote Em um gol de futebol americano Que frieza Que tranquilidade Para dar um tapa na cara do goleiro E sair para o abraço Só dar um tapa E o time sai na frente Um a zero Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro Como é que eles fazem Partiu com a bola Lançamento por entre a defesa Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Olha o segredo Olha o segredo Boa Danielão, perdeu, velho? Tem que ficar bravo A perder uma chance como essa Depois de uma bela Dá um enfiado Esse aí você está filmando o jogo Ah, viado Ah Oh, juizão Ia meter o gol agora, juizão Porra, juizão Pelo menos expulsava o cara, velho Tirou o pandeve Tirou o meu gol Vamos ver O que você acha? Ah A bola não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão E é o que for Porque não dá para perder esse gol não Ah, entendi Abriu o jogo lá na direita Voltando agora, galera Vou botar o cara para correr Tentou o passe Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes Viu bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se antecipou Olha, está no esquerdo Vai no esquerdo Vai no esquerdo Vai Desvio na zaga É escandeio Vai no esquerdo Vai no esquerdo Vai sair o chute Tentou Olha lá Um golaço Sem chances de defesa Podia ter o goleiro A mãe dele O cachorro O presidente do clube Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria Que frieza para finalizar desse jogo Tentou 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 Tentou